E nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que eu ganho em um dia normal vendendo doces na rua. Bora que bora! Já comecei meu dia montando os kits de paçoquinha, agora tô colocando 8 unidades no pacotinho. E depois de montar tudo, já fui preparar os kits de balinha fina também, que eu coloco 4 balinhas, uma de cada sabor. E pra finalizar com chave de ouro, montei os kits de amendoim. Coloquei 2 do verdinho sem casca e 2 do amarelinho com casca, pra aqueles clientes que não pode comer doce. E depois de montar todos os kits, fui me arrumar e passei logo o protetor solar, pra encarar o solzão que vinha pela frente. E tô saindo de casa, gente, agora é 9h24, já tô com todos os kits prontinhos aqui. Tô com um pouco de kit de amendoim, de paçoca e também de balinha fina, tá gente? Pra quem sempre tem as dúvidas aí, nesse kit aqui eu coloco 4 amendoins. Nesse outro aqui agora eu tô colocando 8 paçocas, 8 paçoquinhas. E nesse outro aqui, tô colocando 4 balinhas finas, uma de cada sabor. Então vamos lá, já tô aqui com a minha placa do Pix, já tô todo arrumado aqui e bora pras vendas que hoje o dia só tá começando. 9h50, pessoal. 10h para as 10h, tô começando as vendas agora. Já tô aqui com o meu expositor bonitinho, com o Instagram aqui pro pessoal poder acompanhar a jornada. Já tô aqui com a sexta, com todos os produtos aqui e bora começar o dia de vendas. E pra ter sucesso vendendo na rua é um conjunto de fatores. Primeiramente você deve cumprimentar a pessoa com alegria, entusiasmo, porque a sua energia vai contagiar a pessoa e vai facilitar muito você fechar a venda. Além disso, com certeza você deve já ter ouvido falar da frase, a primeira impressão é a que fica. Isso é uma verdade absoluta. Por isso que a gente deve ir bem arrumado e limpo pra passar uma boa impressão pro cliente. E além de tudo isso, você deve ter um produto de qualidade e se possível uma variedade pra que o cliente possa escolher o produto que ele mais gosta. E por último, você deve ter um propósito. Porque o propósito, além de te dar clareza de onde você quer chegar, o seu propósito vai te conectar com a pessoa do outro lado. E somando todos os fatores que eu mencionei acima, vai fazer com que você feche a venda. Olha só gente, não lembro se vocês lembram aqui ó, como que tava, mas tinha bastante mercadoria. Já vendi bastante aqui. Agora já é meio dia e sete. Pessoal, acabou de chegar meu almoço aqui ó, pedi um Gatorade também pra recuperar as energias. E bora que bora comer um lanchão aqui e já voltar pras vendas ó. Bora que as vendas já, a cestinha tá esvaziando aqui hein. Algo sei rapidinho e já voltei a arrepiar nas vendas. E depois que eu parei de vender produtos de R$1 em R$1 e comecei a vender produtos de R$10 em R$10, meu faturamento aumentou disparadamente. Muita gente vendia também de R$1 em R$1 assim como eu. E agora com essa estratégia dos produtos de R$10 estão faturando muito. Se você que tá assistindo esse vídeo, se você também vende na rua os produtos de R$10, coloca aqui nos comentários a sua média de faturamento pra incentivar outras pessoas e mostrar que de fato é possível. E se você que tá assistindo esse vídeo ainda não se adaptou pra vender produto de R$10, saiba que você está deixando muito dinheiro na mesa. E se você acha que é impossível vender, que é muito caro e que ninguém vai comprar o seu produto por R$10, é porque você não sabe a estratégia certa pra fazer isso. Então fica até o final do vídeo que eu vou te passar uma dica muito top pra você aprender a fazer isso. Olha só gente, acabou de bater 3 horas aqui ó, 3 horas da tarde. Você viu o tanto de passos que eu já dei aqui né ó, 8 mil passos. Já praticamente esvaziei aqui ó, a minha cesta ó. Já coloquei até a mochila aqui dentro, já sequei uma garrafinha de água ali já também. Mas ó, já tô na reta final aqui, não aguento mais hoje, vou pra casa descansar. Hoje eu acordei bem cedo, eu e a Bianca, a gente tá num projeto, num propósito com Deus. Então hoje a gente acordou bem cedo pra orar e tudo, então a gente tá firme nesse propósito. Mas hoje por ter acordado muito cedo mesmo, eu já tô esgotado. Já trabalhei 5 horas seguidas de vendas, parei coisa de 15 minutinhos só pra eu comer um negocinho ali. E bom, já vou pra casa. Acabei de encontrar um inscrito aqui do canal vendendo também. Já vou mostrar aqui o esqueminha dele também. Pegou todo o esquema aqui de vender as paçoca, de vender as balinhas finas. E tá conseguindo ter um resultado super legal. Então, tô finalizando agora aqui o dia e chegando em casa eu vou fazer a somatória lá de quanto que foi pra compartilhar com vocês, beleza? Fica até o final do vídeo. Olha só, gente, tô aqui com o Otávio, ó. Ele é inscrito do canal. Pegou aqui as manhinhas, fez aqui também o pacotinho de fine, de paçoquinha, de amendoim. Otávio, fala aí, você tá conseguindo vender ou não tá, mano? Rapaz, sai, viu? Todos os dias aí, graças a Deus, a gente não passa vendendo, não. Maravilha. Faz quantos dias que você começou a vender? Menos de um mês. Menos de um mês? Tem 30 dias. E ó, o dia que você menos vendeu, você conseguiu quanto? No dia que você menos vendeu? 15 kits, em média de lucro, 120 reais. 120 reais, pessoal. Ó, é isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês ficarem em casa, sem fazer nada, no sofá, vocês não vão ganhar dinheiro. O dinheiro tá na rua, o dinheiro tá aqui. Você tem que vir pra... Se você quiser fazer os seus sonhos acontecerem, você tem que fazer por onde? Você tem que fazer acontecer. O Otávio aqui tá mais um empreendedor, tá aqui correndo atrás pra realizar o sonho dele. E é isso que eu falo. Gente, vamos correr atrás do sonho. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. É isso? Irmão, satisfação, te conhecer, te encontrar aqui. Tamo junto, sucesso aí nas vendas, viu? A gente faz a nossa sorte. Com certeza, é isso aí. E antes de ir pra casa, passei no mercado de doces pra repor as mercadorias pra vender no dia seguinte. Como de lei, já peguei as paçoquinhas e também as balinhas finas. E se vocês quiserem que eu compartilhe o dia de vendas de amanhã, deixa o like aqui no vídeo e deixa o comentário aí também pra eu saber que vocês querem acompanhar e que vocês gostam de ver aí o dia a dia também. Já tô em casa, gente. Já tô preparado aqui pra passar o resumo pra vocês. Já tomei um banho, já me arrumei aqui, já. Tava cansadão. Hoje o dia rendeu bastante. Graças a Deus, foi muito produtivo. E agora eu vou compartilhar qual que foi o resultado das vendas do dia de hoje. Então, bora lá, gente. Já fiz o resumo aqui. Hoje é dia 15 de agosto de 2023. E os produtos que eu vendi hoje foi o kit de paçoca, de fine e de amendoim, tá? Então, ó, cada kit eu vendo por R$10. E hoje aí eu fiz um total de 62 vendas. Conforme eu vou vendendo, pessoal, durante o meu dia, eu vou anotando todas as vendas que eu vou fazendo, tá vendo, ó? E aí, conforme vai cair nos pics, eu já edito aqui a mensagem e já coloco um confirmado aqui, tá vendo? Já coloco confirmado. Então, ó, hoje foi um total de 62 vendas, ó. Então, como vocês podem ver, ó, a primeira venda aqui, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A primeira venda, ó, eu fiz era R$9,52. E arrastando aqui embaixo, ó, pra mostrar os pics confirmados, ó. Ó, o primeiro pics que eu recebi foi R$9,59. E aqui, começou aqui, ó, os pics caí, conforme eu fui fazendo as vendas, ó. R$10,22, R$10,36, R$10,44, R$10,45, R$10,51, R$10,57. Ó, um pics de R$20, ó. O pessoal mandou a mais. R$10,58, R$11,8, R$11,6. Ó, e foi caindo aqui, ó. Aqui estão todos os pics, tá? Já vou mostrar como que foi o resuminho, ó. Mas aqui estão todas as vendas de pics das vendas de hoje, do dia de hoje. Então, vamos lá. Opa, só o papel caindo aqui. Então, ó, o faturamento, ó, até agora foi de R$593, tá bom? Era aqui pra ter R$620, mas como geralmente as pessoas não conseguem, às vezes, ter muito tempo pra fazer o pics, às vezes o pics vai cair só mais tarde. Mas hoje já caiu a maioria, já. Então, só faltam aí três pics, ó. Já coloquei aqui que falta receber só três pics, tá? Então, hoje o total foi de R$420,00 de pics e R$173,00 no dinheiro. O dinheiro já tá aqui do ladinho também, já vou mostrar pra vocês. Mas, ó, o meu investimento do dia de hoje, ó, desses 62 kits que eu vendi, foi de R$124,00, tá? Por quê, gente? A média do meu custo do kit hoje tá em R$2,00. Então, 62 vezes 2 deu R$124,00. Então, os meus gastos hoje que eu tive no meu dia foi com o meu almoço, que eu gastei R$20,00, que foi aquele pão com Gatorade. E de transporte eu coloquei R$10,00 aqui, que é o que eu gasto com gasolina pra ir até o semáforo que eu vendo. Então, o meu lucro livre até agora foi de R$439,00, tá? E caindo esses três pics que tá faltando, o meu lucro vai subir pra R$466,00. Tá bom ou não tá, gente? Então, esse foi aqui. O dinheiro tá aqui. As vendas do pics tá aqui. Se vocês quiserem contar aí no vídeo, vou rolar até lá embaixo pra vocês verem todos os pics que caíram. E eu jamais conseguiria fazer esse valor de venda se não fosse com essa estratégia vendendo os produtos de R$10,00. Então, se você acha que é impossível, que você não consegue, eu vou te ajudar. No primeiro link da descrição, você vai conseguir adquirir o meu livro digital Grana na Rua por apenas R$10,00. E pra todo mundo que adquirir hoje, vai também ter acesso a um grupo no WhatsApp exclusivo só com os alunos. Pra você destravar de vez nas suas vendas e aprender a fazer mais de R$200,00 por dia. Essa é a sua chance de virar o seu jogo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!